Pessoal, nós estamos passando aqui no Arco Metropolitano Tem mania de falar Arco Verde por causa da vegetação que tem da serra Da serra, dos morros, pessoal Por isso que eu falo Arco Verde, mas é o Arco Metropolitano Rio de Janeiro Olha as placas de energia solar, pessoal, que tem das lâmpadas aí De ficar toda iluminada, toda a extensão tem ele Essas placas aí, os postes aí Mas você olha os caixotes, pessoal, tudo aberto, tampa aberta Você não olha e não tem nada dentro das caixotes Você vê as fiações arrebentadas E muitos deles, olha aí pra vocês verem Não tem nem as placas de energia solar Será que roubaram as placas, pessoal? Olha aí, tudo sem as placas, ó Tá vendo? Tudo sem as placas E os caixotes tudo abertos, fio arrebentado Tá vendo aí, ó? Aí o cachote aqui com a praca aberta, com a tampa aberta Porque provavelmente abriram e... E aí você olha, dentro dele tá tudo vazio, não tem nada Todos assim, pessoal, todos Aí, ó, olha pra vocês verem, ó, lá Aberta, ó, lá, sem as placas em cima, lá Será que levaram as placas embora da energia solar? Se roubaram, como é que sobe ali em cima pra roubar, pessoal? Porque ele é um postinho de ferro liso Olha lá, ó Tá vendo? Aqui tá tudo sem as placas Olha lá, do lado de lá tem cinco que tá com a placa Tem as placas, aí, ó, voltou Aí, ó, tem um aqui que tem metade da placa O resto, ó, não tem, ó Os postes Os fios, você vê que os fios tá tudo rebentado Aí, ó, aqui já tem as placas, ó Normal, voltou, ó, lá É por empreitada, pessoal, que eles pegam Será que foi roubado? Eu não sei Mas será que roubaram as placas? Os fios são tudo rebentados, ó Dentro dos cachotes que provavelmente tinha as baterias Que armazena A energia solar A energia Né? Formada pelas placas E aí, quando chega a noite O sensor aciona, acende as lâmpadas tudinho Fica até bonito, tudo iluminado O arco metropolitano Mas, olhando assim, pessoal Roubaram todas as baterias das caixas Não tem nada dentro das caixas Os cachotes, tudo vazio, ó Os cachotes, as placas Muitos lugares, desde as placas Levaram até as placas embora Fiação Vai sair lá em Seropédica, pessoal Pelo arco metropolitano Passar por cima da 116 Depois eu vou até quase Avenida Brasil Pela, na verdade, a própria A Rio Bahia Vou aqui até Seropédica Seropédica eu pego a Rio Bahia E desço até a Avenida Brasil Seria isso Esse é o caminho que eu vou fazer, pessoal Mas até Agora aqui eu tô desviando É de dia, claro Se fosse a noite eu não passava Tô desviando da De ter descido pela 040 Pegar a Avenida Brasil Travessar a Avenida Brasil Inteirinha, pessoal Até lá embaixo Aonde eu vou Aqui eu tô cortando aqui Pego a Rio Santos Saio na Avenida Brasil Lá embaixo Aonde eu vou Que ela não bebe Na cervejaria Você livra de tudinho, pessoal Aquele tranço E além da velocidade O consumo de combustível Você ganha em tudo isso Olha lá do lado esquerdo, pessoal As placas no meio do canteiro Quebradas Tá vendo? Agora se é que foi o vento Que arrancou as placas De lá de cima Mas veio os caixotes Tudo aberto, pessoal Não tem uma bateria dentro Não tem fiação Eu deduzo que vai uma bateria lá dentro Também não sei se vai bateria Olha lá Eu falo que vai bateria Para armazenar a energia Que é criada Pela placa solar Aí tem a bateria Ela armazena E à noite O sensor aciona sozinho E quando começa a escurecer Acende as lâmpadas Mas você vê os caixotes As fiação Tudo reventado